Amanhã vai ter um grande jogo aí, River Plate e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá numa vantagem boa, mas tem que abrir o olho, porque eles vão vir com tudo, a torcida deles é muito forte, tá fazendo muito barulho, e o Atlético Mineiro não pode cair na pilha deles, principalmente Daverson, que eles vão querer expulsar antes do primeiro tempo. Vai ser um jogo muito pegado, mas o Atlético Mineiro tem uma boa vantagem, se conseguir jogar metade que jogou em Belo Horizonte, tá classificado. A final já tá na mão do galo, é só controlar o jogo e não levar gol no primeiro tempo. É isso aí, deixe seu joinha, créditos ao ESPN Brasil, bora pro vídeo. Os torcedores também respeitam muito o River, sabem que é complicado vencer o cajado. Não liguem pro link do que eles estão fazendo aqui, eu vou perguntar aí, mas eles vão me dar respostas respeitadas, mas eu quero saber o que eles estão achando da expectativa pra essa partida. Ó, vamos lá, com calma, tranquilo. Tranquilíssimo. É isso, me fala, qual vai ser o placar de amanhã, amigo? 2x0 fácil pro galo, nós somos o pai do River Plate no Brasil. Se o River Plate vai jogar no Brasil, tem que pedir permissão pro galo hoje, porque não é a primeira vez, não é a segunda vez que o galo maceta o River Plate. E a gente vem só pra trazer a classificação, mas vai ser fácil. Jogo fácil, jogadores do River Plate todos estão acostumados a jogar em Minas Gerais pra gente. Vai ser um placar fácil, 2x0 pro galo. Esse aqui tá confiante, eu falei respeitoso, mas vocês viram, né? Não tem, as marias estão chegando aqui, cruzeirense tá chegando, mas cruzeirense vai perder, já empatou com o Lanús, vale boas filmes não. Deixa o cruzeirense curtir o jogo dele quinta-feira, vamos falar do jogo do Atlético aqui, nessa terça-feira, tempo desse jogo, aliás, o jogo do Cruzeiro é na quarta. E tem esse torcedor meu aqui, me fala também, qual vai ser o placar de amanhã? Oi? O placar de amanhã. O Azé tá ótimo, o Azé tá ótimo. Consciente, mas consciente. Passado. Não vai ser um jogo fácil. Hoje o Milito treinou no CD, aliás, no estágio do Independiente, onde ele foi um jogador muito importante, faz parte da história dele, foi um dos times que o Milito ganhou do Cajardo, ele é o único treinador que já ganhou do Cajardo em quatro equipes diferentes. Então tem toda essa mística, essa privacidade também que ele quis levar os jogadores pra treinarem lá, porque tem muita proximidade com a diretoria, enfim, é um clima de decisão, é um clima quase que de final. Dani, muito importante o jogo pra esse jogo do Atlético nessa quarta-feira. Você tá me ouvindo, ainda tá, né? Quanto tempo tem essa criança que tá aí no meio da bagunça, ele saiu de Belo Horizonte pra ver o jogo, eu tô incrédula. Olha lá, comemora, né? Ele tá felizão. Quantos anos ele tem? Tem um ano. Já tem um mochete. Quanto é que você viajar? O que é? Ele tá galo. Vocês moram aqui ou viajar? Não, a gente veio de Belo Horizonte. Desde avião? De avião. Desde sábado à noite, viajando. E de que hora você leva essa criança pro estado? Ah, ele vai ser a primeira vez. Desde quantos anos? Então, a gente conheceu a arena, mas num passeio vai ser a primeira vez dele aí. Vai vir ao menino pro estado. Muito bom, como é o nome dele? Martim. Martim. Martim, tem até um nome meio sul-americano, né? Achei legal. Mãe colombiana. Ah, mãe colombiana. Então tá tudo explicado, a mãe colombiana que também já tem o coração atleticano. A galera voltou lá pra curtir a festa dela. E é isso. Obrigada, viu? Gente, eu tô quase entrando na festa aqui junto, viu? Tô sendo, como fala, motivada com essa galera aqui. Não vou mentir, a gente tá desde as nove da manhã nessa cobertura e não para. Tem muito mais que amanhã esse jogo é exclusivo nosso. E vamos poder acompanhar a tendinha de Atlético River. Jogaço, Dani. Vai, Vick, pega um copo térmico, bota um negocinho de chá assim pra fora e vai ser feliz. Fala que tava passando mal do estômago. Um beijo pra você, Vitória. Boa sequência de trabalho aí. Gente, um ano de idade, o Martim gritando galo, maravilhoso, né? Amanhã a nossa transmissão. Tá aqui o convite pra você, Atlético e River, a partir de nove e meia da noite. É, Ozinho, de 0 a 10, qual a chance de dar ruim pro Galo no Monumental? Eu acho que não tem chance de dar ruim. 3 a 0, dizem que 2 a 0, pra ficar perigoso. Eu adoro. Tá ganhando 2 a 0. De 3 a 0, nem se fala. E o time do Atlético é melhor do que o do River, pelo menos o que eu vi. Eu não acompanho o time do River no Campeonato Argentino, vendo todos os jogos. Alguns, né? Quando tem o Clássico contra o Boca, alguns jogos assim. Mas, assim, o River, na competição, quando ele encarou um time forte, ele tomou essa goleada. Pra você não é goleada, né? 3 a 0. Não. Mas eu acho 3 a 0, eu já coloco como uma goleada assim. Agora, assim, se você pegar a campanha, né? Ah, tá acreditando, o Monumental vai estar lotado, a pressão vai ser enorme. Mas acho o time do Atlético, nas Copas e principalmente depois desse resultado, muito favorável. Como os torcedores aí empolgados, né? Tinha uns já calibrados ali, né, presidente? Tinha uns calibrados ali. Mas eu também acredito na classificação do Atlético Mineiro. Eu acho que esse pai, este pai aí deve estar calibrado também e a mãe também é colombiana. Porque eu não acho nada sensato levar um menino de um ano pro estádio amanhã. Do River. Ah, ele levar, né, MRV, ele lá, tá, tá no ambiente, BH, ok. Se pegar um menino de um ano, porque assim... 80 mil ingressos vendidos. Nossa, ah, ele vai conhecer o estádio. Gente, bonita. Não, mas se der tudo certo também, é tão legal lá na frente. Ah, não, aí volta, pega ele no hotel, deixa ele com a mãe, aí festeja e tudo. E se a mãe quis ir para o estádio? Ela vai querer também. Não, eles vão levar. Você viu? Ele falou que vai conhecer o estádio. Contrata, né? Contrata a pessoa para ficar com o garoto. É, eu acho só perigoso. Mas, enfim, pai e mãe estão autorizados. Porque o menino não vai ter lembrança nenhuma disso. Ele vai ver lá, não sabe onde é que está. Mas, enfim, passado isso, é o seguinte. Esse River tem um técnico maravilhoso, tem uma história linda lá. Tem ótimos jogadores, assim. Mas não deu liga ainda com essa volta do gladiado. Mas se você olhar individualmente, tem jogadores de peso ali, de seleção, de seleção argentina, etc. Nátio. É que eles não vivem um grande momento. Mas ainda não tem conjunto para derrubar esses três a zero. É, não tem. Mas se você pensar um por um ali, até no Borja, que está fazendo gol, que o Pascoal não gosta e sabe que eu gosto. Está tendo um atacante. Sim. Só que ele, assim, ele está fazendo gol, faz a Libertadores. É o cara do gol. Ah, eu vi no meio de semana lá com o Atlético. Ele não pegou na bola. É. Não deu um chute no gol. Não ele, Lati Fernandes, a Cunha que não jogou, vai jogar. Quem? Você? O Borja? O Cornetor, rapaz. O Borja não deu um chute no gol, gente. Ele não gosta do Borja. Mas, enfim, assim, então... Cara, o time foi, buscou gente no meio do ano, o técnico voltou, mas não deu liga. Então, é amanhã que vai fazer a melhor. É difícil. Porque a torcida está esperando a melhor partida do ano amanhã que tem que fazer. É, tem que fazer o que não fez o ano todo. Fizeram um bandeiraço na porta do Monumental. Isso, vão fazer. Vamos fazer, né? Está marcado para daqui a pouco um bandeiraço para dar uma motivada. Mas, assim, Pascoal, quando eles tomam o terceiro gol, eles ficam incrédulos na Arena MRB. A verdade é essa. O bom disso tudo é que os gols foram absolutamente normais. Sim. Não teve nenhuma discussão a respeito do placar. A vitória foi superior do Galo. O Galo se impôs jogando em casa. E eu acho muito difícil. Sabe qual é o maior sonho? Olha lá. De Munheco Gajardo, que está aí atrás de você. Eu gosto dele. Eu gosto muito dele. É um bom treinador. Sim. Um organizador de time, um motivador de time. Conhece futebol. É um bom treinador. Ponto. Mas sabe que o grande sonho dele? Fazer um gol com cinco minutos. Ah, lógico. Se sair um gol logo de cara, nossa! Aí vai ser uma avalanche. Aí o Atlético pode ser Atlético. De jogar no contra-ataque. De ter a bola rápida. De ter velocidade no contra-ataque. Eu acho que o Milito também está pensando nisso. O Milito sabe que jogando lá, o River Plate vai marcar a saída de bola do Galo. O River Plate não vai marcar na parte final do campo, como marcou no jogo da Arena MRV. Vai marcar na saída de bola. Vai dar o bote na saída de bola. Para tentar roubar a bola. Para ficar perto do gol adversário. Então eu acho que seria mais uma oportunidade para o Atlético conquistar uma vitória. Fora de casa contra o River Plate. O River Plate não é melhor do que o Racing. O Racing tem melhor time, joga melhor do que o River Plate. Sem falar no Vélez, que é o líder do campeonato, que sobra contra a River e contra a Boca. Agora o Racing ganhou do Boca, ganhou personalidade. Vai ter esse confronto contra o Corinthians. Sim. O time do Atlético vai jogar contra o River Plate. Esse é um River Plate de boca vazia. É o River Plate. É? Não é o River Plate. Não é nada disso. É só o River Plate. Espera aqui, eu quero fazer duas coisas. Primeiro que você falou que foi na bola, sem polêmica. E o que mais? Que bom que tenha sido assim. Igualzinho o campeonato brasileiro nessa rodada. A gente vai falar depois do intervalo. Não teve polêmica? Não, não teve nada. Deixa quieto. O VAR não atrapalhou o juiz? Sete árbitros afastados. A gente fala disso depois do intervalo, mas antes... Vai ter VAR? O River Plate pode estar de boca vazia. Mas a torcida do River continua sendo a torcida do River. Isso aí são imagens ao vivo do bandeiraço na porta do Monumental. Eu fiz uma pergunta para os índios, de 0 a 10. Eu não vou de all-in, não. Eu coloco um 1 por uma questão de respeito. Mas que o galo está nessa final... Futebols. Tá. E que é bonito ver uma torcida assim também é. A gente está voltando para falar da rodada tranquila do Campeonato Brasileiro já já, hein? Ô!